Foi ao contrário, né? Inverteu a situação, né? Porque a única vez que aconteceu eu sei que eu não... O céu tá vendo. Aham, tá vendo. O céu tá vendo, Varoula. Rádio e vai. No vídeo de conhecimento, entendeu? Vocês ficam se cortei até aí do que acontece aqui no seu casal. Olá, meus amores. Começando aqui no canal mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né? Bem diferente. Vamos fazer aqui o vídeo de quem mais, né? Quem mais faz, quem menos faz. Vocês conheceram um pouquinho mais de nós, né? De nós, existe isso? Não, de nós. De nós. E eu espero que vocês gostem, gente. Vai ser um vídeo bem divertido, né? Que você sabe, né? Espero que seja divertido. É, mas por você, tudo é divertido. Vamos lá, então. Nós separamos aqui, né? Antes de continuar, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho e já deixa o like, tá bom? Segue a gente lá no nosso Instagram, arroba o meu inglês. Bora pro vídeo. Gente, ó, nós separamos aqui as plaquinhas, tá bom? Repara não que nós fizemos assim, na rua, é só mais... Ixi, acho que vai dar pra enxergar, não, velho? Traz pra frente aqui, ó. O que eu achar que é ela, eu vou botar ela. O que eu achar que sou eu, vou colocar ele e vice-versa. Vamos lá. Quem mais mexe no telefone do outro escondido? A primeira é essa. 3, 2 e... Não, eu não tenho errado. Eu não tenho errado. Eu não mexo escondido, eu não mexo na frente dele, gente. Verdade. Antigamente... Você não mexe nele? Porque eu não tô nem vendo você mexe. Se você mexe, não mexe mais não. Antigamente, gente, eu tinha uma fase, né, que eu era muito ciumenta, né, ou... Ciuma exagerada. E eu pegava o celular de Leandro, gente, me mexia escondido. Mas é bom. Inclusive, uma vez, eu até peguei um telefone de mim que era vindo. Eu, tá sempre vindo. Leandro ficou com tanta raiva, tanta raiva, que eu tava pegando e mexendo no telefone de escondido. Ele jogou o telefone dentro do copo de água. Eu acordei, era de madrugada? Era de manhã cedo, assim. Ah, estava ali, ano dia. É, o dia tava... É, sei que eu tava dormindo, eu dormi. Não, a final do almoço. Ah, eu não é. Eu sei que eu dormi, beleza. Peraí o telefone dali, tá pronto. Eu acordei. Tá bom, fui pro pontinho do pleno, andei, 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 andei. Quando eu cheguei na cozinha, tava a igreja. Caçando, caçando, caçando. Aí naquela época eu tinha pouco tempo de casar, né. Não sei se a gente já tinha frio ou não, não sei. Eu peguei o telefone da Modelo e falei, quer saber de uma? Tá bom, pega o copo de água e... Ele que estragou. Hoje eu não estragou o telefone, não. Ele que estragou o telefone, né. Então? Próximo. Próximo. Quem peida mais? Com certeza. Vou colocar isso aqui só pra te aliviar, tá? Porque, também, também, você tá... Você me despeja, né? Você tá fome. Meu peido é silencioso. Não é o silêncio, é quem peida mais. Ué, mas pra gente saber quem peida mais é isso aí e a gente ouve. Ah, ele pegou. Próximo. Próximo. Quem ameaça, quem faz ameaça de não fazer sexo? Explica agora. Nem por qualquer coisa. Mentira. Sim. Tipo assim, vamos por gente começar um debate, uma discussão sobre alguma coisa. Vamos falar, ah, tem tanto tempo que você não faz uma comida. Ah, tem tanto tempo que você não faz isso pra mim. Aí, fala lá, você quer fazer? Não, você quer dizer isso aqui. Do nada, ela me põe com essa. Ó, cuidado, tá? Você sabe, né? Que você pode ficar sem, né? E eu falo, certo. Ah, eu vou ficando. Não, mas isso aí, eu falo que ele quer na brincadeira, né, gente? É, na brincadeira, mas, no final das contas, foi só. Não, não, no momento, na nossa atual circunstância, o que tá acontecendo muito é que a gente não tá tendo tempo. Não é porque eu tô te ameaçando, não. Tá. Vai, o próximo. Quem cutuca mais o nariz? Tem, com certeza. Mas não é por causa de sujeira nem nada. Não, suja, né? Mas o meu nariz tá saindo pelo, tá, na certeza. E as vezes eu fico lá, cara que não tem nada, eu fico tirando. E eu tenho denoide. Acho que é denoide, tá, né? É, cara do nariz. É, então eu analiso muito o teu filho. Então eu vivo sempre, aqui no vídeo não, tá? Eu ia até falar pra mim que eu fico arrumando. Gente, eu ia só começar a gravar vídeo. Eu sei que eu ia falar. Quando ele começa a gravar o vídeo, ele fala que, ele não repara, mas aí depois que a gente vai assistir o vídeo, ele fica com a fungação e fica... É que eu tô falando, aí eu sinto que tá ficando fechado. A gente vai começar a puxar, pode limpar, mas não. Mas só cirurgia. Próximo. Próximo é... Quem manda mais nos vídeos? É você? É você? É você que manda mais. Ah, cortada. Quem é que vai levar mais uma das crianças? Sou eu, ué? Ai, ai. Não, o que acontece, eu deixo ela, ela... Não é que eu deixo ela mandar. Às vezes que elas falam... Ah, vou chegar lá de novo. Às vezes que elas falam pra ela fazer o quê? Eles pedem ela alguma coisa, às vezes ela nega, aí eles não falam comigo que já pediu ela, aí vai me pedir. Entendeu? Aí eu tenho que falar... Às vezes eu falo sim, porque eu sou mais bom, né? Lá bonzinho. E aí depois eu descobri, ela tinha falado que não. Aconteceu recente, gente, isso. Os meninos me perguntaram, né? Se podia tomar banho de piscina. E eu falei que não, né? O Emmanuel e o Heitor. Aí eles esperaram um pouquinho, passou a luta. É, eles falaram que eu sou uma mãe chata, né? Aí depois eles foram lá no Leandro e perguntou, né? Ô pai, eu posso tomar banho de piscina? Mas o Leandro não sabia que eu tinha falado que não era pra tomar, né? E ele falou sim. Aí nessa história aí eles foram tomar banho de piscina, sendo que eu já tinha falado que não, né? Mas eles agem muito de esperteza, os dois. E o papai aqui, né, sempre é um banhozinho mais bonzinho tanto pra eles, né, amor? Mas eu brinquei com eles, porque eles mentiram, né? Vamos lá. Vamos, quer ver. Quem é mais carinhoso? É ela? Não, mas você é carinhosa. Amor. Para de mentira. Você é carinhosa, né, amor? Ô, amor. Quem é mais carinhosa, amor? Para de mentira. Eu sou mais carinhosa que você. Eu nem vejo, você tá me dando aqui. Que carinhosa. Amor, eu sempre fui mais carinhosa. Você é doido? Vem falar agora que você é carinhoso. Digamos. Gente, eu cobro ele. Eu falo, ô, eu quero mais atenção, eu quero mais carinho. Entendeu? Eu cobro ele porque ele não me dá. Então eu tenho que ficar lá, me fazendo carinho, entendeu? Pra ver se o negócio flui. Aham, sei. Próximo. Quem come mais é ela. Ele, gente. Quem come mais é ela. É ele, com certeza. Eu só... Você come mais rápido, Melanda. Você come mais que eu. Ah, eu como mais rápido, mas não significa que eu como mais que você, não. Em mais quantidade. Aonde? Como eu demoro a comer, eu pensei que eu botei muita comida. Não, você bota mais que ele e come rápido. Não. Lógico que é. É você, Leandro. Você come mais. Você só não engorda de um engorda. Você que não engorda de um. Os irmãos lá da igreja, os irmãos lá da igreja falam, Leandro, não engorda. Mas agora que virou pastor, a gente sabe que sempre é criando a barriga dele. Já começou a crescer, gente. Próximo. Quem suja mais a casa. Ah, isso aí pelo menos, né? Pelo menos você concordou, né? Mas não sou eu, sou eu. Não é as crianças. Mas como é que eles? Não é você. Eu vou colocar isso aí. Não, não é você. Vai. Quem gasta mais. Mentira, eu gasto o quê? Eu gasto o quê? Você gasta. Você gasta com remédio, você gasta com leite. Ué, isso aí é as coisas da casa. Você gasta com... Ah, com o quê que eu tô gastando? Nem comprando nada nessa casa eu tô mais. Mas quando compra, é você que gasta. Ultimamente, gente, nós não estamos comprando nem uma agulha. Pra vocês terem ideia. Não tô gastando, nós estamos tentando eliminar as contas que a gente já tem. Não tô comprando nada que gasta mais é você. Vai. Próximo. Quem grita mais em casa, isso aqui é você. Esse aí é o controle. Eu vi que fala, minha filha fala baixo, bota o microfone na rua, que é que todo mundo sabe. Não é só com as crianças, é nós conversando até hora, ou ela conversando com alguma visita que chegou. Gente, mas nossa família, isso. Nossa família tem a já, né, que fala demais e grita muito. Então a gente herda, né? A gente acaba herdando as coisas da família. Tem que ser ouvida, hein? Quem acorda primeiro com os bebês, com o choro dos bebês em casa. Isso aqui é um negócio terrível, porque eu falei assim, você não acorda não. Tem hora que eu acorda, ela tá lá, tem pão na tonela chorando e ela não acorda. Você já viu? A única vez que aconteceu foi porque eu já tava, acho que uns dois, três dias direto, sem dormir. Segurando o rojão pra você dormir, aí eu fui e eu não dormi. Foi isso aí, foi ao contrário, né? Inverteu a situação, né? Porque a única vez que aconteceu, eu sei que eu não dormi, eu tava três noites sem dormir, e eu deixei ela chorando, mas eu tava ouvindo ela chorando. Olha, você tem ideia? O que eu fiz? Eu troquei, porque eu me preocupo, né? Quando ela chora, eu vou me preocupo, bota o chupê, ver se tem que trocar, trocar, ver se tem que ir lá, e a igreja está até chantear a noite toda, a gente chorando. Ah, eu não peguei, não, porque é demais. Eu troquei o Arthur com ela, porque o Arthur tava dormindo mais, nos primeiros dias, dormiu duas noites, a gente inteira. O Arthur dormiu duas noites inteiras, praticamente. Tomou uma delas, ia dar uma hora da manhã e dormiu até quase 5 minutos aí, só na noite. Aí ela ficou o quê? Ó, porque cada um tá ouvindo de um, ela. Ah, não, querido, senha, por que você tá ouvindo? Eu já tinha três noites, então eu não dormia com a Donela. Aí eu dormi, falei, vamos trocar, eu te dou o meu, eu te dou o meu, essa vez eu dormi, aí, na primeira noite, na primeira noite eu passei mal, ela passei raiva, porque a Michele dormia, não tá mexendo, entendeu? Mas depois eu botei a galinha, botei ela no meu braço aqui, e conseguiu dormir. Dormiu, com o meu braço dormiu. Ah, amor, mentira, acordava toda hora, eu te mentira. Botei no meu braço, quentei ela aqui, enrolei ela, chupeta na boca toda hora, aí eu dormi, barriguinha cheia. Gente, mas quem acorda mais com o choro dele sou eu, tá? Eu não consigo dormir com o choro, ele tá falando que é ele, mas é mentira, vai. É, o céu tá vendo, barulha, o céu tá vendo, barulha, vai que vai. Vamos lá, próximo, acho que é uma das duas, é uma das duas. Quem é mais vaidoso ou vaidosa? Luiz. Leandro, te mandando, agora ele não tá mais não, gente, mas deixa eu falar, Leandro já teve as fases de vaidade dele. Todo mundo aí. Pois é, um tempo atrás, não tem um tempo pra ganhar, um ano e pouco atrás. Tem que morar, sério, eu vou já. Ele amava fazer selagem, gente, do cabelo. Ele me fazia, né, em casa, mas deixava o cabelo crescer, pra fazer selagem, porque era com aqueles cabelos lambidos, sabe? E ele achava que tava arrasando aquele cabelo. Eu adoro criança, né? E aí, vem nas fotos, eu fiquei com vontade de ter o cabelo vindo de novo, meu cabelo. Mas aí passou essa fase, graças a Deus. Mas eu também não sou muito vaidosa, mas não. Não, imagina. Tem mais algum tempo. Foi lá, pra vir gravar o vídeo aqui, agora eu fico a cara amassada, tu vê que a fé só sobeu os dedos. Mas o homem não tem o que arrumar mesmo, não? Quem que o homem vai arrumar? Ué, a mulher tem que passar, né, Lina? Se eu tenho que passar, um batomzinho, né? Pra não ficar tão pálida aqui no vídeo. Porque tá difícil, né, em casa. Mas pra gravar um vídeo, a gente tem que vir ficar bonita, né? E aí, falou assim, Grace, ontem, né? Falou comigo, Grace, vai passar o batom, vai se cuidar, vai pedir esse cabelo. Não, gente, já era. Eu acho que quase duas horas da tarde, Grace tava fedendo, suor. Fedendo, amor? Fedendo. Misericórdia, amor. Eu vou falar a verdade aqui nesse vídeo, né? Fedendo, porque nunca não pitava. Mas porque eu não tive tempo, vai. Se virar um tempo, vai ter um bom, vai lavar esses barros, entendeu? Me dar um beijo na mulher e a mulher tá... Mentira, gente. Mentira. Catiguosa. Ô, Leandrão, você vai até pensar que isso é verdade. Não, mas aí depois ela foi lá de onde a gente me foi cheirada. Foi minha filha, tô sentindo falta aquele cheirinho de mulher, entendeu? Mas ela só cheia de leite, gente. Cheia de leite, cheia de gofo, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um vídeo pra vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, né? Mesmo que a pessoa que acabou falando a nossa coisa, não é verdade? Verdade, tudinho. Mas é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.